A lenda Paulo Baier. O cara jogou no Criciúma, Atlético Mineiro, Botafogo, Vasco, Palmeiras, Esportes, Juventude, Goiás, Atlético Paranaense e em outros 37 times. Paulo Baier fez história. No início da carreira ele era um lateral direito, com o passar dos anos se tornou um meia. E um meia muito bom. Paulo Baier era um maestro e um baita cobrador de faltas. O gol vai chegar. Paulinho, posicionado também. Paulo Baier. Olha o gol aí. Tô apostando no gol. Paulo Baier, pouca distância. Paulo Baier, posicionado. Paulinho, pouca distância. Paulo Baier, meteu. Gol! Fez história e se tornou ídolo no Goiás, Atlético Paranaense e Criciúma. Fez mais de 200 gols e é um jogador lendário do futebol brasileiro. Gol!